Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer uma maquiagem completa usando apenas uma marca. Eu já vi esse formato de vídeo em outros canais, eu achei muito interessante, eu falei, eu vou fazer. E aí pesquisando aqui nas minhas coisas, eu descobri que eu tinha todos os produtos, de base até o batom da Vult. A Vult é uma marca que eu amo, que é uma marca acessível, que a gente encontra na farmácia, na perfumaria. Os produtos são mais baratos e de muita qualidade, então no vídeo de hoje a gente vai fazer essa maquiagem usando o Vult. Tentei fazer uma opção super coringa, que o que vai determinar se a sua maquiagem é pesada ou não, é o batom. Então se você quiser conferir todo o passo a passo e saber como eu fiz essa maquiagem, continue assistindo, vem comigo. Vou começar então aplicando a base e gente, eu acho que eu vou deixar os produtos todos na tela, tá? Pra não ficar mostrando pra vocês assim, porque tem alguns produtos meus que já não tão tão bonitos assim. Tipo esse bronzer aqui, ó. Gente, eu tenho vergonha de mostrar isso aqui em vídeo, mas ainda tem produto, é muito bom. Então eu acho melhor eu deixar a foto na tela, né, que fica visualmente mais bonito pra vocês. Vou colocar um pouquinho da base aqui no pincel e vou espalhar por todo o rosto. Muitos de vocês perguntam qual pincel eu indico pra aplicar base. Esse daqui que eu tô usando é o meu favorito, ele veio num kit de 10 pincéis, eu comprei lá no AliExpress. Não tem marca, o que é ruim, né, pra eu indicar aqui pra vocês. Mas se vocês entrarem lá no site, digitar kit de pincéis pro rosto preto e dourado, com certeza vai aparecer esses daqui. Eu vou tentar deixar uma foto aqui na tela, tá? Como eu não tenho nenhum corretivo da Vult aqui, eu apliquei a base por todo o rosto e tô concentrando um pouquinho dela aqui na olheira. Eu gosto muito dessa base da Vult porque ela cobre, mas deixa um aspecto natural, não fica aquele reboco, sabe? Depois da base aplicada eu vou pro pó e o que eu gosto de fazer? Os dois tons, claro, aqui na região da olheira, mais nessa parte aqui do centro onde eu gosto de iluminar, eu coloco o corretivo mais... O corretivo, o pó mais clarinho. Mesmo eu não tendo colocado o corretivo antes, eu gosto sim de fazer o truque do pó. Gente, eu tô amando essas esponjinhas assim, sabe que parece um triângulo pra aplicar o pó? É ótimo. E aí, ó, um pouquinho aqui no queixo, no nariz e no centro da testa. Eu gosto mesmo de concentrar aqui embaixo, ó, mas eu acabo aplicando na zona T que eu acho que fica mais bonito. E como eu vou vir com outro tom de pó agora, eu acho que tudo fica mais, sabe, tudo se encaixa. E aí com o 03 e um pincel bem fofão assim de aplicar pó, eu venho e aplico no rosto todo. Agora, gente, eu vou corrigir a minha sobrancelha, que tá me dando uma agonia. Ela tá com uma falha aqui no início, ó, tá vendo? Desse lado tá de um jeito, aqui tá de outro, tá bem mais fina. Uma linha dela aqui parou de crescer pelo, não sei o que aconteceu. Pra corrigir, então, eu vou usar o meu kit que eu amo, mas, gente, eu usei tanto, mais tanto esse kit. Acabei deixando de falar um pouco dele aqui no canal, né, porque me parece que eles não estão usando mais essa embalagem, não tá mais vendendo desse produto. É claro que a Vult tem sim o kit de corrigir a sobrancelha, mas eu acredito que não seja mais esse. Como eu ainda tenho muito dele aqui, é ele mesmo que eu vou usar. Então, como não passe de mágica essa sobrancelha aqui, ó, vai ficar outra. E fala pra mim, gente, se uma sobrancelha corrigida não é outra coisa na maquiagem? Agora, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu já vou aplicar o blush e depois a gente vai pros olhos. Vou usar o Duo Soleil. Na verdade, assim, eu fiquei em dúvida se eu usava o Duo Soleil ou se eu usava um mosaico da Vult, que é a coisa mais linda. Só que eu ainda prefiro o Duo Soleil porque ele consegue, com um produto só, eu consigo meio que um contorno e um bronzeado. O mosaico, ele é bem rosinha, sabe? Então eu teria que fazer um contorno pra depois usar ele. Então eu vou usar um produto só pra facilitar, né? Eu amo esse produto. Ele é lindo, gente, sério. Ele é um dos blushes mais bonitos que eu tenho aqui nas minhas coisas. Eu não gosto de deixar muito, sabe? Às vezes a gente dá uma exagerada, né? Mas se eu consigo controlar, eu gosto dele o mais natural possível. Agora sim, a gente vai pros olhos. Vou pegar uma lapiseira retrátil, um lápis de olho preto. E vou fazer como se fosse um delineado. Essa é a primeira etapa. Vou fazer e volto pra gente continuar. É interessante dar essa puxada no olho porque aí fica tudo mais retinho. Mesmo que a hora que voltar e ele ficar meio bagunçado, como a gente vai esfumar com o pincel, não tem problema. E aí eu venho com um pincelzinho assim, ó, topo reto. Tem um Duo aqui, ó. Ele é o 06. Ele tem uma sombra preta um pouquinho mais escura. Então eu pego bem pouquinho dela pra conseguir esfumar esse lápis. Com o mesmo marrom que eu corrigi a minha sobrancelha, eu vou aplicar aqui, ó, por cima. Pra que esse esfumado fique ainda mais natural. Mais sumindo, sabe? Pra que esse esfumado... Eu falei pra que esse esfumado ou pra que esse lápis? Pra que esse lápis fique mais esfumado e mais natural. A pessoa se perde tudinho no que fala. E aí eu acabo que aplico esse marronzinho aqui na minha pálpebra. E agora vai de cada pessoa colocar ou não o lápis preto na linha d'água. Eu vou colocar na minha, porque eu vou passar um batom um pouco mais escuro, então eu quero um olho mais marcado. Pronto! Agora sim eu vou passar máscara de cílios, depois a gente vai pro batom. A máscara que eu escolhi foi a Super Lashes. Gente, eu amo essa máscara. Eu tenho outras que eu gosto, mas essa daqui eu uso todos os dias. Por sinal, já tá até acabando, né? Tô precisando comprar outra. Eu gosto muito dela, porque ela tem um aplicador diferente, que faz uma diferença nos cílios, assim, que eu não consigo explicar. Vocês vão ver aí. Deixei um lado com e o outro sem pra vocês verem, gente. Quanto mais camadas eu passo dela, mais incrível ela fica. Então o que que eu faço? Passo uma camada, espero secar alguns segundinhos, molho o pincel de novo, passo outra camada. Pronto, então vamos aplicar. Gente, tá uma bagunça aqui na minha frente, que vocês não fazem ideia. Tá tudo lindo no vídeo, né? Aqui parece que passou um furacão. Vamos agora aplicar o batom. E como eu falei pra vocês, eu quero passar um batom um pouco mais escuro. Eu escolhi dois tons aqui. Na verdade eu não escolhi, né? Eu tô pra escolher. Esse daqui que é um roxinho lindo. Eu amo esse batom. Sabe assim, aquele batom que eu não sei o que eu vou passar, eu vou nesse daqui e dá tudo certo. E também tem esse que é mais escuro, que é mais sofisticado, que também fica incrível. Vou aplicar então o mais escuro, o vinho. Eu deixo o número dele aí na tela pra vocês, tá bom? Então esse é o resultado da nossa maquiagem usando só produtos da Vult. Eu achei essa proposta muito legal, porque eu nunca tinha feito uma maquiagem completa usando apenas uma marca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E claro, se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!